A emoção corre solta aqui no programa E pra você estar em casa, chamamos elas no palco Cantando a música só pra você Júlia e Miriam Os pensamentos não encontram a solução A vida sofre, a alma chora e dói o coração Dentro do peito, má vontade, gritar o reião Arrancar as mágoas, enxugar o pranto Colocar o fim neste sofrimento Mas hoje Deus segura a morte em suas mãos Pra te ungir, te revestir, te montar em um sol Você agora vai sentir o calor do alto Seu corpo vai tremer sem tirar do toque São as mãos de Deus segurando você O seu gemido foi ouvido do alto céu Uma grande providência foi tomada Foi quem mexe contigo e tá mexendo com Deus Pega as suas mãos, ele está entregando um cajado pra você E naquele vale os nossos cercos Ou se juntar, morrer e viver Ele é o Deus que faz, baixado flutuar A terra se abrir, quando ressuscitar Renovar sua vida e você sair do talento escondido Você vai usar quando o inimigo levanta barreiras Como oração você vai derrubar Pois ele é surgido, mais um escolhido Desde o ventre da sua mãe E hoje colocou as suas mãos na sua vida E vai exaltar você Chega de sofrer, vai te levantar Vai te usar pra abençoar E te levará em várias fases Essa terra pra mostrar Que ele é Deus que está cumprindo As promessas, as ouvidas Curte agora uma festa lá do céu Só pra você Pega as suas mãos, ele está entregando Um cachado pra você E naquele vale os nossos cercos Ou se juntar, morrer e viver Ele é o Deus que faz, baixado flutuar A terra se abrir, quando ressuscitar Renovar sua vida e você sair do talento escondido Você vai usar quando o inimigo levanta barreiras Como oração você vai derrubar Pois ele é surgido, é o escolhido Desde o ventre da sua mãe Que hoje colocou as suas mãos na sua vida E vai exaltar você Chega de sofrer, vai te levantar Vai te usar pra abençoar E te levará em várias partes E dentro da terra pra mostrar Que ele é Deus que está cumprindo As promessas da sua vida Curte agora uma festa lá do céu Renovar sua vida e você sair do talento escondido Você vai usar quando o inimigo levanta barreiras Como oração você vai derrubar Pois ele é surgido, é o escolhido Desde o ventre da sua mãe E hoje colocou as suas mãos na sua vida E vai exaltar você E vai exaltar você Chega de sofrer, vai te levantar Vai te usar pra abençoar E te levará em várias partes Dentro da terra pra mostrar Que ele é Deus que está cumprindo As promessas da sua vida Curte agora uma festa lá do céu Só pra você Curte agora uma festa lá do céu Só pra você Valeu a pena esse momento E que Deus tenha que abençoar cada dia A vida delas e cada um que está aqui Vou passar a mão de vocês Esse troféu Calouro finalista Talento da TV 2010 Pra vocês duas vão guardar de recordação Essa passagem aqui no Talento Presente da Boomerang pra vocês